Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho aqui, hoje vamos de fute paródias olha aí, já faz um tempão né, que eu não reajo a nada e não trago nada pra vocês do fute paródias e se os jogadores fossem personagens de Dragon Ball e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros beleza? Vamos que vamos e se os jogadores fossem personagens de Dragon Ball ah, essa música é ótima e se os craques viessem do Dragon Ball Dragon Ball sabe uma certeza Marcos Júlio é ruim já tinha visto esse papo aí que horror a maldade até o jeito é igual ai, tadinho ah, que legal ai gente, vai com boa vida né vamos é bom vamos lá sim o que legal Novinho! Cheia de grana! Quem é essa doida aí? A gente sou péssima com música de volta. Pra te arrebentar! Na pau, velho carecão que grita. É o Felipe Melo que não cansa. De confusão. Vem clima de liberta. Tão vai, vai. É tudo igual ao Ibra Festa. E come a bebe todinho. É carecão. Instruiu só a lenda incrível desse mundão. É! Pinta puta! Corre! Corre! No fundo e baixinho. Cê bovinha é o caos. Molequim da hora mais foi de pesejar. O CR7 é o verde tão fairir. É o fairir! Eita! Olha aí, ó! Eita! Eita! Top! Pega! Muito bacana, cara! Muito bom! Ah, meu Deus! Ah, sim! É o Akira! Verdade, gente! Ah! Verdade, verdade! É uma lenda! Uma lenda! E assim, gente! É... Olha só, né? A gente vê que a galera do futebol... Não vou dizer que é só do futebol. Até porque também eu não acompanho. Eu não tenho nem... Tenho nem... Nem coisa pra falar disso, né? Não tenho nem base pra falar sobre isso. Mas é interessante como... É... Enfim, certos... Certos esportes como o futebol sempre apresenta um ou outro, né? Esportista que faz menção a determinados personagens. E eu acho que o Dragon Ball é unânime, né? Assim, em relação a essas referências, né? De personagens, de... Enfim, de animes, de séries, de filmes, enfim, qualquer coisa. Mas eu acho que o Dragon Ball realmente fez parte aí da nossa vida, né? Da nossa história. Ai, gente! Dragon Ball é vida! E... Um detalhezinho muito importante, gente, em relação da música, né? É... Assim... Foram selecionadas, pra mim, as melhores músicas do Dragon Ball pra fazer a paródia, né? Então, assim, ficou bem legal mesmo. Nesse sentido, por conta dessa referência das músicas do Dragon Ball. Então, ficou bem legal. Eu acho que são as melhores músicas. Eu acho que não ficou faltando nenhuma aí das melhores, né? Todas as músicas de entrada e saída do anime, assim, são boas. Mas eu acho que ele conseguiu pegar aí as melhores, com certeza. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!